Eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos e um Próximo Ano Novo, que o ano que vem em 2014 seja um ano de saúde, paz e amor. Bom pessoal, 2013 está chegando ao fim, agradecer a todos um Feliz Natal, boas festas, um Próximo Ano Novo e que seja um 2014 muito feliz para todos. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um ótimo 2014 para todos vocês. Bom, Feliz Natal a todos, que o Papai Noel seja muito generoso, muitos presentes, muitas conquistas no próximo ano. E bom, Feliz 2014 também, com muitas vitórias e que seja um ano melhor do que foi 2013. Gostaria de desejar um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo e um 2014 maravilhoso a todos vocês. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um excelente ano novo em 2014, cheio de conquistas, muitas realizações e que tudo de fora a sua vida apareça. Valeu! Esse ano eu só tenho que agradecer o positivo que foi para o Tênis Feminino. Tivemos a filiana entre as 100 melhores do mundo, as outras mulheres também em revolução. Fiquei muito feliz em poder compartilhar isso com todas elas. Gostaria de desejar um Feliz Natal para todo mundo e um 2014 de muitas vitórias para o Tênis Masculino e Feminino do Brasil. Queria desejar a vocês todos um Feliz Natal, um final de ano, um Páscoa, uma tranquilidade. Um 14.000 tênis. Feliz Natal